Bom dia Luiz Seu Otávio, bom dia TV Rio Garça, bom dia minha querida cidade de Alto Garças. Hoje nós tivemos uma sessão da Câmara Municipal de Alto Garças, onde foram apresentadas várias indicações, vários requerimentos, né? E sempre produtiva a nossa sessão. Quero aqui fugir um pouquinho da pauta da sessão, dizer que nós tivemos na posse da nossa doutora juíza da pomarca de Alto Garça, quero aqui, em nome desta casa, da Câmara Municipal de Alto Garças, desejar as boas-vindas à nova juíza da comarca de Alto Garças. Quero também desejar um feliz dia das mães, a todas as mães Alto Garcesse, me desculpe atrasada porque a nossa sessão foi só hoje, mas que elas têm da nossa vida, se não fossem as nossas mães, né? Para estar aí nos orientando, nos guiando, nos trilhos certos da nossa vida. Parabéns todas as mães Alto Garcense, que Deus abençoe a todas. Claro, né? É sempre importante a gente convidar a população para estar acompanhando os trabalhos aqui da Câmara. Sim, sim. A gente, sempre que a gente usa da TV Rio Garças, a gente convida a nossa querida população a comparecer à sessão da Câmara para ver o trabalho dos vereadores, para estar aqui prestigiando e levando ao seu vizinho. Qual é o interesse do vereador? O nosso interesse aqui sempre é em prol da nossa comunidade. Como a gente anda nas ruas de Alto Garças, de cabeça erguida, como eles cobram de nós? Nós cobramos do poder executivo, porque nós, vereadores, não temos como executar, porque nós não temos orçamento, mas sim cobrar. Esses vereadores estão aqui cobrando. Estamos aí correndo atrás de ajudar o nosso prefeito, ajudar a nossa vice-prefeita, a construção da ETA. Como já vem dito, aí vai sair as obras de pavimentação asfáltica, que já vinha sendo orçada. Estamos cobrando a ponte do Rio Garças, estamos cobrando a ponte do Onça, estamos cobrando melhoria das estradas da zona rural, que esse vereador aqui, a não ser vereador também, sou caminhoneiro, tenho um caminhão vivo do meu caminhão também, a gente anda nas estradas da zona rural e sempre a gente está procurando as melhorias para o nosso município. Quero deixar aqui um convite, em nome do nosso vereador, Carlos Eduardo, para o dia 17, às 14 horas, vai haver uma audiência pública na Câmara Municipal. A população de Alto Garças está convidada, em nome da Câmara Municipal de Alto Garças. Muito obrigado.